A reunião na Ferdi só será às 9h30 da manhã, ou seja, só será meio que encerrada na hora do almoço dessa segunda-feira, porém, não é tão consenso assim de que o Campeonato Carioca vai acabar, não. Exatamente. Tem gente que não quer que o Campeonato Carioca pare. Vamos falar sobre isso no Giro de Notícias de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou o Tricolor. Esse daqui é um Giro de Notícias especial dessa segunda-feira, aquele videozinho maroto que sempre sai entre 5 e 6 da manhã. Você sabe que normalmente tem, eu estou tentando ao máximo instaurar isso como uma rotina todo dia entre 5 e 6 da manhã, saindo o primeiro vídeo do dia. Então, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante. Ajuda não só você ao ativar o sininho e receber a notificação do vídeo, e a mim também, porque cresce o número de inscritos, o canal se torna mais conhecido. Vamos falar da notícia de hoje, que é essa questão de vai adiar, vai suspender. O que vai acontecer com o Campeonato Carioca? Bem, as competições nacionais, a CBF já determinou que estão paralisadas. Não vai acontecer Copa do Brasil no meio de semana, não vai acontecer nada disso. Já as competições estaduais, a CBF determinou, deixou, a cargo das federações estaduais. Quer cancelar, cancela. Quer jogar com o público, joga. Com o público, no caso do Rio de Janeiro, não é meio que possível, né? Já que foi pedido para que não houvesse público, etc. Deixou a cargo das federações estaduais. Bem, a Federação Mineira já determinou de que o Campeonato Mineiro está paralisado. Não sei se é esse momento que você está vendo o vídeo, se outras federações já determinaram. Mas quando eu estou gravando isso, que é na madrugada de domingo para segunda, apenas a Federação Mineira, assim, das mais importantes, tinha paralisado o próprio Campeonato. E a Ferdi, só deixando claro que eu estou lançando esse vídeo às 5 horas da manhã, entre 5 e 6, ainda nessa segunda tem o vídeo da análise de Fluminense Vasco. É importante dizer isso, a análise individual dos jogadores. eu deixei para lançar depois, porque essa notícia tinha que vir antes das 9 horas da manhã. A Ferdi, a reunião acontece às 9, 9 e meia. E os clubes pequenos, segundo o jornal O Globo, matéria do O Globo, estão ou vão pedir para que o Campeonato não seja paralisado. Sim, num momento em que, mesmo se você tem essa opinião, você normalmente não fala em voz alta porque ela seria recriminada, os clubes pequenos, tem uma alegação. E eu vou colocar essa alegação deles aqui, que, de certa forma, faz sentido. Vamos lá, qual que é a alegação dos clubes pequenos? A maior parte deles não tem mais calendário no ano após o Campeonato Carioca. Se a gente for considerar ali, eu acho que são 2 que já caíram na Copa do Brasil, mas aí a gente tem 2 ou 3, se eu não me engano, acho que são 3 na Série D, o Volta Redonda na Série C, e tirando esses 4 times, e mais os 4 grandes, a gente tem pelo menos outros 4 times que não têm mais calendário. E com o apoio desses outros pequenos, que ainda têm calendário, mas que, como as competições da CBF estão paralisadas, não jogariam por agora, eles têm ali a opinião e o pedido para que não se paralisasse o Carioca, porque eles têm contratos até o final do Carioca. Eles fizeram contratos ali, muito provavelmente, até o final de abril, ou até o início de abril, considerando que a Taça Rio acabaria nessa data, dificilmente eles se classificariam. A gente sabe que, querendo ou não, as brigas por classificação estão com Flamengo, Fluminense, ponto. São primeiros de seus grupos. Isso aconteceu já na Taça Guanabara. E na Taça Rio, é muito provável que aconteça muito igual foi na Taça Guanabara, que é, no grupo do Fluminense, Volta Redonda e Madureira, brigando por vaga, inclusive jogam nessa segunda-feira, e no outro grupo, Boa Vista e Botafogo, brigando por vaga. No caso do primeiro turno, o Fluminense acabou passando em primeiro, e o Boa Vista também em primeiro, deu Fla-Flu, mas deu Boa Vista e Volta Redonda. Então, só esses 5 clubes que estão brigando ali mesmo, né? Esses 6 clubes estão brigando por classificação. Então, esses clubes já estão meio que sabendo que a temporada deles encerra por agora. Eles fizeram um contrato de jogador até essa data, e com esses contratos por ali, se paralisar o campeonato e ele só voltar depois, esses clubes teriam que custear mais um mês de salário, a qual, segundo eles, não teriam problemas financeiros para fazer isso, além de todo o trabalho de renovação e etc. Outra questão também que já foi apresentada para não paralisação, é da questão de o que fazer com os jogadores. Vai fazer o que? Eles vão continuar treinando? Porque isso é uma concepção errada que algumas pessoas têm, de bem assim, nossa, jogador não faz nada, joga dois diazinhos na semana e ganha salário alto. Enfim, você pode discutir a questão do salário, na verdade o jogador tem salário alto porque você aí comenta o salário dele, ninguém comenta o salário da Renata que trabalha no escritório de contabilidade aleatória. Mas enfim, isso é outro assunto. O jogador não só joga, ele treina, ele trabalha até possivelmente mais do que você, considerando o número de horas que ele passa treinando e jogando. Então vai fazer o que? Eles vão treinar? Mas se eles não treinarem e ficarem em casa, como é que o clube? Se o clube não tiver receita, ele não tem como pagar esse salário. Vai dar férias para eles? Vai ter férias coletivas agora? Como que vai fazer? Então, isso também precisa ser decidido. Fato é, o pedido que eles vão fazer, que os clubes pequenos vão estar articulando para fazer, é de que o campeonato não seja paralisado e que, na verdade, é postergar essa paralisação. É aproveitar que não vai ter rodada da Copa do Brasil nesse meio de semana, que foi adiada, não teria carioca também, só teria carioca no domingo, jogar, adiantar a rodada de domingo, que seria contra o Volta Redonda, o Fluminense e Volta Redonda, adiantar para o meio de semana e adiantar a rodada do dia 31 de março e dia 1º de abril, que seria o Fluminense e Macaé, para o próximo domingo. E fazer essas duas rodadas logo nessa semana e aí sim para o campeonato, deixando só o Matamata da Taça Rio e o Matamata do Carioca para fazer depois da paralisação. com essa uma semana aí já meio que eliminando vários times, por exemplo, um Resende da Vida, uma Portuguesa, já são times que já não jogariam mais depois que acabasse essa fase de grupos da Taça Rio. Bem, eu até agora fui razoável, entendi a fala de todos esses clubes pequenos, faz sentido, não é um negócio que não faça sentido, o pedido deles faz, porque eles vão ter problema financeiro, etc. Tem essa questão dos jogadores. Porém, o mundo inteiro está paralisando campeonatos. Eu não vou falar do surto, da doença, não vou falar da pandemia, nada. Vou falar só dos casos que já aconteceram. A NBA parou, parou. A NBA, uma temporada que tem 82 jogos por time. Cada time joga no mínimo 82 jogos. Ela paralisou. A UEFA Champions League, possivelmente o campeonato de clubes que mais seja comercialmente rentável, tanto para a UEFA quanto para os clubes, a maior competição de clubes do mundo, ela é maior do que o Mundial de Clubes, ela também paralisou. Não ter, ir no meio de mata-mata, que é pior ainda, né? Você já teve a ida, não teve a volta. Enfim, teve paralisação, não está acontecendo. Mas o campeonato carioca, esse não pode parar, porque, pô, como é que vai me atrapalhar aqui, né? Eu tenho aqui o salário do meu atleta, que é 3 mil reais, e meu atleta precisa receber, né? E aí eu não vou ter dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Os jogos dos times grandes, com pequenos, etc., e a galera que está contestando, falando, ah, mas jogador de futebol ganha salário bom só por isso, e eles não podem trabalhar. Mas eu estou tendo que trabalhar, estou tendo que sair de manhã. Então, o normal é que, se você esteja em cidades grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo, é de que não vai demorar muito até que você precise trabalhar como home office, caso seja o seu trabalho permita isso. só para explicar na Itália e na China, por exemplo, mas focando mais na Itália, que é mais ocidental, é só farmácia, mercado e hospital funcionando. Só. Só. Então, assim, é óbvio que aqui no Brasil talvez seja um pouco mais brando isso, principalmente para quem não mora nessas grandes metrópoles, né? Como é São Paulo e como é Rio de Janeiro. Mas, assim, jogador também é pessoa. Você pode até falar, mas jogador tem salário alto, ele vai se tratar bem. Tá, o jogador do Fluminense. Mas e o jogador do Resende, o lateral esquerdo reserva, que entrou por 10 minutos e acabou, de repente, pegando a contaminação de um jogador do Fluminense? Ele vai ter o quê? E outra ainda, o próprio clube precisa ser contra essa história de jogar. Porque, imagina, hoje o cara mais valioso que o Fluminense possui no seu elenco possivelmente seja Marcos Paulo. Imagina se Marcos Paulo pega essa doença e outra. O jogador tem família e ele leva para a família dele ou até mesmo ele pega e ele seja um dos 0,02% lá, 0,0... que vai pegar a doença e vai ter complicações graves. Você está pegando, um exemplo, 100 milhões de reais e botando a mercê por causa de, sei lá, por causa das finanças que o diretor do... Deixa eu pensar um outro clube que eu estou falando do Resende direto. O diretor da Cabo Friense não quer pagar 10 mil a mais de salário por mês. Então, assim, isso precisa ser discutido na Ferdi. Eu torço muito para que a Ferdi não lave... Não vai ser muito irônico eu falar isso numa época de verão... Mas eu torço muito para que a Ferdi não lave as mãos dizendo bota, ó, vou botar para os clubes que estão na primeira divisão votar. Aí vai lá e os clubes da... Os clubes com senso, né? Mas os clubes que não querem jogar sejam só os quatro grandes e os outros oito pequenos votem a favor de continuar o campeonato e continuar essa maluquice de jogo com o portão fechado é a coisa mais ridícula que tem. Eu espero que isso não aconteça. Mas, enfim, a gente deve ter a confirmação eu devo gravar um vídeo eu não sei que horas que vai ser divulgado os resultados da reunião mas assim que seja divulgado caso não seja a paralisação a paralisação se for a paralisação eu devo gravar um vídeo daquela versão pequenininha se for a não paralisação aí, meu amigo tem um desdobramento muito maior porque vai ser o Rio de Janeiro inovando a Ferdi inovando, hein? Depois dos regulamentos ótimos seria a inovação de jogar e aí pode ter até dado que o regulamento funciona meio malucamente assim pode até fazer o seguinte não, ó se o time que o jogador contraiu o vírus passa direto pra final pra poder enfrentar o semifinalista que golear mais vezes no campeonato e aí enfrenta o terceiro lugar do campeonato de Goiânia o campeonato só da cidade de Goiânia pra poder ver quem é que joga com a Juventus na final da Florida Cup que vai ser disputada no México tá aí a dica aí pro pessoal da festa saudações tricolores e até a próxima valeu